Olá, caros alunos, caras alunas, estamos com a nossa segunda parte da aula sobre Conditionals, e dessa vez eu vou abordar os três casos de Conditional Sentence, então, prestem bastante atenção, porque eles são bastante recorrentes e estruturalmente eles são meio chatos, tá? Então, primeiro, antes de a gente começar, vamos analisar aqui alguns casos. If the sun tomorrow will go to the beach. Se estiverem solarados amanhã, iremos à praia. Existe, então, a possibilidade nessa frase de que amanhã faça sol. Então, a gente entende que essa é uma condição que ela é real, ou ela é possível. E a hipótese que a gente vai imaginar é, a partir daqui, nós faremos essa ação. Pode ser que a gente não faça, pode ser que a gente faça, não importa, mas existe a possibilidade de fazer só amanhã, por isso que essa condição nós chamamos de condição real. Guardem bem, porque os Conditionals em inglês, eles são chamados de Real e Unreal. O que isso quer dizer? o que é possível ou não é possível acontecer. Agora, vamos para o segundo. If I were you, I try to finish this work as soon as possible. Se eu fosse você, eu tentaria terminar esse trabalho o mais rápido possível. Então, if I were you, quer dizer que eu não posso ser você. Isso é uma hipótese, mas é um conselho que eu digo que você deveria acabar logo. O que não vai acontecer tão cedo, pelo que parece aqui, porque ele vai pensar o seguinte, if she were me, she would try to let me work alone. Se ela fosse eu, ela tentaria me deixar sozinho trabalhando, ou trabalhando sozinho. Então, isso aqui é uma condição que ela não é real, não é possível agora, nesse momento. A gente diz que ela é Unreal. Pode ser que ela aconteça, pode ser que ela não aconteça, nesse caso não vai acontecer, porque ela não pode ser ele agora. Então, mas se fosse, nesse momento, ela terminaria o trabalho o mais rápido possível. Se eu tivesse saído mais cedo, eu teria pego o trem. O que na verdade aconteceu, eu não saí mais cedo e eu perdi o trem. Então, notem que estruturalmente, essas sentenças, elas são bem diferentes, elas expressam possibilidades ou impossibilidades, no caso de alguma, aqui no caso da última, acerca de condições para você fazer as coisas. Isso nós chamamos dos três condicionais. E é aqui que os conditionals começam a ficar interessantes, porque olhem só. O primeiro conditional nós chamamos de realistic conditional. Também chamado de first conditional. Por quê? A minha condição, ela é possível, de fato, de acontecer, ou ela é real. Então, ela precisa acontecer quando? No futuro. A condição mesmo, ela é possível no presente, e o resultado é uma previsão, uma hipótese para o futuro, que ela é plausível. Por isso nós chamamos de first conditional. Aí nós vamos ter o unreal conditional. O unreal conditional quer dizer aquilo que não é possível agora, no tempo presente. E aí, em inglês, chama de second conditional. Agora, o que não é possível de você fazer no passado, o past and real, é o que nós chamamos de terceiro condicional. Então, isso daqui no inglês tem estruturas próprias. Isso tem estruturas bastante peculiares. Inclusive, são estruturas que elas não mudam, o que é uma vantagem para a gente. Por outro lado, lidam com tempos verbais, com verbal tensas, que a gente muitas vezes não tem muito traquejo. Então, para simplificar, eu vou colocar para vocês em cada um um esquema. Usem esse esquema, inclusive, como referencial, porque ele facilita demais o nosso trabalho. Então, vamos começar a trabalhar com first conditional primeiro aqui. O que nós chamamos de first conditional é para você falar sobre coisas que existem a possibilidade de ocorrerem no futuro. Então, quando você trabalha com uma condição que pode ser que aconteça mesmo, você vai usar o first. Então, por exemplo, se você disser o seguinte, if I study more, I will learn faster. Se eu estudar mais, eu aprenderei mais rápido. Então, é possível que eu estude mais agora? É, é possível. Então, a gente tem que pensar aqui em coisas que são plausíveis. Lembrando que se você trocar para o segundo, a gente trabalha com uma coisa que não é tão possível assim, mas isso eu vou comentar depois. Então, pense que o first conditional é coisas que são possíveis agora, que acontecer com resultado no futuro, ou que são possíveis de acontecer no futuro próximo. Então, sempre que eu trabalho com isso, eu trabalho com a ideia de coisas que vão acontecer ou de uma previsão. Então, vamos olhar aqui a estrutura. If, então, essa estrutura if, mais a condição, mais a vírgula, mais o resultado, essa é a estrutura mais frequente de você utilizar o conditional. Mas, assim como eu disse na aula anterior, vocês podem inverter. Começar com o resultado e depois estabelecer a condição. Só que se você fizer isso, você tira a vírgula. Então, assim, if you aren't busy, I'll go to your house. Então, se você não estiver ocupado, eu irei na tua casa. Então, é possível que você não esteja ocupado e é possível que eu vá na tua casa. Essa possibilidade de presente, ela existe. E, dependendo da visita, você pode também, talvez, não querer muito que a pessoa vá e diga que você vai estar ocupado de qualquer jeito. Mas, a estrutura é if, para indicar que é a condição. Então, o present simple, isso tem que estar sempre no present simple. É aqui que a gente começa a se enrolar um pouco. Porque, no português, nós temos condições que são muito parecidas. Normalmente, a gente utiliza o chamado subjuntivo no português, para indicar algumas coisas assim. Mas, neste caso, é a condição, ela acontece. Então, essa condição, ela é relacionada com o present simple. Então, sempre o condicionante ali, o que a gente chama de if clause, sempre vai estar no present simple. Coma. E o future usando o will. Então, é assim que a gente monta isso. Há algumas variações que a gente pode usar, por exemplo, como can, mas isso eu vou explicar em um outro momento com modais. Porque o modal, ele vai encaixar em alguns deles. Vocês vão perceber que, a partir do segundo, a gente vai começar a trabalhar com modal. Este daqui é simples. Então, vamos montar alguns exemplos. E vai ser money, I'll travel on holidays. Se eu guardar dinheiro, se eu economizar dinheiro, eu viajarei nos feriados, nas festas de fim de ano. Holidays é aquele período de férias, quase. É aquele período de festas, ou feriados mais estendidos. Então, existe a possibilidade de eu guardar dinheiro, porque me sobra. A ideia é essa, me sobra. Eu tenho como sobrar. Se eu colocasse aqui no second conditional, If I saved money, I would travel on holidays. Se eu tivesse guardar dinheiro, eu poderia viajar. Não é o caso aqui. Aqui existem condições de guardar dinheiro. Então, eu posso viajar nos feriados, nas festas, enfim. If it rains today, I won't go outside. Se chover hoje, eu não sairei. Aqui, vamos colocar agora em perspectiva. Quando eu digo isso, é porque eu sei que existe a possibilidade de chover. E existe a possibilidade de não chover. Então, se eu sei que não há a possibilidade de chover, ou há a possibilidade de chover, eu vou dizer If it rains. Mas o que é que muda lá do uso do imperative? No caso do imperative, seria Se chover, não saia. É uma sugestão. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que eu não vou sair com essa chuva. Caso aconteça. A mesma coisa que você dizer é o seguinte em português. Eu não vou sair se o fulano de tal não me ligar. Então, I won't go outside if my brother call me. Por exemplo, I won't go outside. Eu não vou sair enquanto o meu irmão não me ligar. Então, você está estabelecendo uma condição para que isso daqui possa acontecer. If I sleep earlier, I will wake up in time. Se eu acordar, se eu dormir cedo, aliás, se eu dormir cedo, eu levantarei a tempo. Então, isso aqui é possível de eu levantar a tempo. Basta que eu durme um pouquinho mais cedo. O que não é a realidade de muita gente. Aí, no caso, a gente deveria ter um second conditional ou até um third conditional aqui. Mas, existe a possibilidade, é real, eu posso dormir um pouquinho mais cedo para acordar a tempo. Agora, o second conditional. Second conditional, a gente diz assim. É aquilo que não é possível fazer agora. E ele tem dois usos nessa premissa. Então, ele diz assim. We can use to talk about things in future that are probably not going to be true. Ou seja, coisas que eu acho que não vão acontecer. E que, assim, do contrário do primeiro, que é um futuro que eu acho que é possível, aqui no segundo é. São coisas no futuro que talvez aconteçam, mas é muito mais provável que não. Uma hipótese baseada em hoje, baseada no tempo presente. Ou, talk about something in present, impossible because it's untrue. Ou alguma coisa que não é possível fazer agora. Agora, e é aqui que entra um caso muito curioso. Se não é possível fazer agora, como que a gente resolve isso? Aí, é bem simples vocês pensarem nisso. Se não é possível de resolver agora, nesse momento, o que que eu tenho que pensar comigo? Não é possível de resolver agora, mas pode ser que mais pra frente seja. Ou seja, esse é um tipo de pensamento que a gente não tem uma estrutura verbal no português que explique. A gente não tem uma estrutura que diga assim, ah, eu não posso fazer agora, agora, nesse momento, ou no futuro próximo não é possível, mas depois, se tiver, eu até posso pensar em fazer. Então, esse é o segundo conditional. Ele lida com coisas que não são possíveis hoje. Seja porque eu acredito que não vai ter o mesmo como fazer isso no futuro, ou seja, porque agora, neste momento, elas não são possíveis. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Mas, antes, tem uma regrinha aqui que a gente vai ter que também ficar atento com relação ao verb to be, mas vamos ver primeiro a regra de formatação disso. A gente lisa o if, de novo, mais o past simple, mais a vírgula, mais o would ou could, qualquer um dos dois serve, mais a base form. A gente vai ver muito mais com o would aqui. Vocês vão ver o would com muito mais frequência, inclusive nos exemplos. Mas, tanto faz, você diz a would ou o could, porque você está falando de coisas que não são possíveis agora. Então, if I weren't too busy, I couldn't finish my book. Se eu não estivesse tão ocupado, eu poderia finalizar meu livro. Ou I would finish my book. Tanto faz com vocês usarem. Então, quando eu digo, if I weren't too busy, quer dizer que agora, neste momento, eu estou muito ocupado. E não há possibilidade para logo de eu resolver isso. Se eu usasse o present simple e fizesse o primeiro condicional, eu diria, if I aren't too busy, I will finish my book. Se eu não estiver muito ocupado. Quer dizer, se eu tiver uma possibilidade de não estar muito ocupado. Aqui não. Aqui, pelo menos neste momento, não há possibilidade de eu não estar ocupado. Agora, vamos a uma regrinha que é super importante aqui, que é meio traiçoeira. Vocês vão perceber, lá no exemplo anterior, inclusive no exemplo anterior, esse que eu utilizei aqui, que eu utilizo I were e não I was. Por que acontece isso? Quando vocês aprendem lá o past to be, vocês aprendem que o city usa o was para I was, he was, she was, it was. Só que no condicional, no caso específico do second conditional, porque onde você vai utilizar o past simple, tudo você troca por were. Não tem was aqui. Não se usa. É errado colocar was? É. É errado colocar was. In conditional, é tudo were. Por que razão? Não sei. Eles podiam fazer isso daí também no past simple? Podiam. Mas não fazem, então fica mais complicadinho aqui. Então, se você lembrar do past simple, você vai lembrar que o verbo to be é was para I, he, she, it. Porém, no conditional, é tudo were. Então, não se esqueçam disso. Tudo were para conditional. Agora, vamos a alguns exemplos para vocês sentirem como que é o uso do past, do untrue conditional in present time. If I have more time, I could play guitar. Se eu tivesse mais tempo, eu podia tocar violão. Eu não coloquei a conta de guitar aqui, podia ser até a conta de guitar, mas estou usando o violão até para combinar com a imagem. Porque não tinha que usar eletric guitar. Então, nem sempre em inglês eles diferenciam isso tão bem. Então, assim, quando a gente fala if I had more time, se eu tivesse mais tempo, quer dizer, eu não tenho mais tempo agora e não há possibilidade agora de eu ter mais tempo. I could play guitar. Poderia eu. Tocaria guitarra. Quer dizer, guitarra ou violão. Enfim. No caso aqui, não é possível tocar no futuro, mas se por acaso rolar de eu ter um tempo, eu vou fazer isso. Eu não tenho muita certeza que isso vai acontecer. Então, em inglês, o second conditional é mais para você falar de coisas que você gostaria de fazer ou gostaria que acontecesse ou de coisas que seriam possíveis, mas neste momento não rola. Vamos para o próximo exemplo. I would call Ashton if I had a number. Então, eu ligaria para Ashton se eu tivesse o número dela. Quer dizer, eu não tenho o número dela, pelo menos não agora comigo. Inclusive, normalmente quando você vai falar de coisas que você não tem no momento, muito dificilmente você consegue usar o first conditional. Então, por exemplo, eu não conseguiria, não seria muito estranho, inclusive, se eu dissesse assim, I will call Ashton if I have her number. Eu ligarei para ela se eu tiver o número. Na verdade, se você diz isso daí, você está dizendo o seguinte, ah, eu não tenho o número agora, mas eu vou conseguir no futuro. O que é quase não é mesmo que isso aqui. Então, não faz muito sentido eu utilizar o first conditional em situações como essa, embora ainda seja possível em algumas situações mais pontuais. Em casos como esse, de ligar, de lembrar o nome e tal, não é muito usual, não faz muito sentido usar o first, o second é mais ok, porque você precisa ter acesso a isso nesse momento e você não tem e você não tem para quem recorrer nesse momento. Então, I would call Ashton if I had her number. quer dizer, eu ligaria para ela, de fato, até gostaria de fazer, mas agora, nesse momento, eu não vou ligar porque eu não tenho como ter o número dela e talvez mais tarde eu peça para alguém e aí eu ligue. Note aqui, esse tipo de conceito, no português, a gente não tem exatamente uma estrutura, nem um subjuntivo para explicar essas coisas. Então, tome um pouquinho de cuidado. E aí, a mais famosa If I were you, I wouldn't go out with that man. If I were you, inclusive, é um uso do do conditional para você dar conselhos. Eu coloquei aqui justamente porque eu não posso ser você nesse momento, nem há possibilidade disso, mas eu estou te dando um conselho do que eu faria no teu lugar. Então, If I were you, I wouldn't go out with that man. Ou I would alguma coisa, é sempre para você dar conselhos. Isso não é um uso previsto pela gramática, ou também estrutura gramatical, mas guardem esse fragmento. Se você precisa dar um conselho para alguém, você vai usar If I were you e utilizar a estrutura do second conditional. Certo? Agora, vamos ver o terceiro, que é onde muita gente se enrola. Third conditional é muito parecido com o que nós chamamos de futuro do pretérito no português. Inclusive, a gente tem um wood conditional também. Eu recomendo que vocês deem uma estudada, uma reestudada no wood. O third conditional, ele é usado para descrever coisas lá no passado que não aconteceram, de modo algum não aconteceram, e você imagina o que que teria acontecido, o que teria rolado se essa ação se concretizasse. E também, você utiliza muito para expressar aquele ressentimento, aquela culpa de não ter feito alguma coisa. Então, se você diz assim, If I had studied more, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado o exame. Quer dizer, eu não passei. Por quê? Porque eu não estudei. Então, isso daqui é o que nós chamamos de futuro hipotético, ou futuro visto pelo passado. Esse conceito aqui a gente tem em português também, mas a gente não estuda muito sobre isso. Enquanto o Unreal Situation lá do second é visto a partir do presente, aqui é visto a partir do passado. Por isso que nós dizemos que isso daqui ele é menos real ainda do que o segundo. Então, eu falo de coisas que são hipotéticas, que são hipóteses que eu não consegui fazer, ou que não foi conseguido fazer de alguma forma. Então, quando a gente fala de terceiro condicional, a gente fala de coisas que não são possíveis de acontecer, porque já passou o tempo delas acontecerem. Elas não irão acontecer, elas não têm como acontecer depois, mas eu imagino que, se elas tivessem acontecido, podia ter sido diferente. E vamos a estrutura que é onde a coisa fica mais difícil. Primeiro, eu tenho o if. Mais uma vez, como vocês já conhecem. Agora, o if clause é montado utilizando o past perfect. Eu coloquei aqui a estrutura hat plus past participle, que é mais fácil vocês lembrarem. Mas, para quem gosta de nomes em gramática, a gente chama de past perfect. Então, você utiliza o if mais o past perfect, mais a vírgula, o coma. E agora, começa a ficar chatinho, porque você vai utilizar o would, could, ou might, mais o have, mais o base for. isso, na verdade, em inglês tem o nome de conditional perfect, essa clausa aqui. Mas, assim, não importa vocês saberem o nome disso daqui, isso aqui é meio chatinho de lembrar. basta vocês lembrarem que é o would, mais might, mais verbo, have, mais o verbo na base for. Então, fica assim, if I had had time, I might have finished my exercise. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse conseguido tempo, eu teria terminado os meus exercícios. O que, na verdade, aconteceu? Eu não tive tempo e eu não termino os exercícios. Então, aconteceram essas duas coisas. Eu não vou ter tempo, e eu não vou ter como voltar isso aqui, quer dizer, já passou o prazo, eu não preciso mais terminar os exercícios a tempo, alguma coisa do tipo. Então, if I had had time, I might have finished my exercise. Aí, vamos analisar aqui alguns exemplos. O que está quase acabando aqui? If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Ou seja, se nós tivéssemos pego um taxi, nós não teríamos perdido o voo. O que, na verdade, aconteceu de fato? Nós não pegamos o táxi e nós perdemos o voo. Mas, eu fico pensando, remoendo lá no meu íntimo, olha, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito isso, outra coisa teria acontecido. Então, isso é uma hipótese. Havia hipótese, havia possibilidade no passado de eu ter pego um táxi? Talvez houvesse. Talvez não houvesse, não importa. E, muito provavelmente, a pessoa se sente muito culpada, porque podia ter pego, talvez. Vamos para mais um exemplo. He could have been on time for the interval if he had left the house at night. Ele podia ter chegado a tempo para a entrevista. Olha que pena, o pessoal não chegou a tempo para a entrevista. Se tivesse saído de casa às nove. Ele saiu às nove? Não. Chegou o tempo na entrevista? Também não. Mas aí fica pensando, poxa, eu devia ter saído mais cedo. Então, é uma coisa que não tem como acontecer mais, porque aquilo foi passado, mas eu fico imaginando o que poderia ter rolado se tivesse acontecido. E agora, um por último exemplo. I might have gone out tonight if I had had some money. Eu teria saído essa noite se eu, essa noite não, noite passada, né? Não tinha que ter noite passada se eu tivesse algum dinheiro. Na verdade, eu não tenho. E a noite que presídio já se já passou. Então, aqui, tanto faz se eu utilizar o might, se eu utilizar o crude, se eu utilizar o good. Também não fez diferença nenhuma. Aqui, o modal em si, ele não muda muito o sentido. Quer dizer, não é que ele não muda muito o sentido, ele não muda o sentido do conditional. Então, nesse caso aqui, classe, é importante que vocês entendam como os conditionals funcionam. O conditional aqui, só para a gente poder encerrar e fazer um resumo, nós temos, então, três conditionals básicos depois do zero conditional que nós vimos na outra aula. Temos o primeiro de coisas que podem acontecer de fato. temos o segundo de coisas que não vão acontecer hoje, ou que pelo menos se forem acontecer, elas vão acontecer lá pra frente. Ou eu não tenho certeza de que essas coisas podem acontecer. E o terceiro é de coisas que jamais vão acontecer porque já se foi o tempo. E aí, eu observo isso pensando, poxa, podia ter sido diferente, mas não foi. então é isso, turma, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com essa aula sobre conditionals e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.